Só salvinho naquele naipão E aí minha família, como vocês estão seus lucros? Um forte abraço pra geral aí ó E quem é novo aí ó no canal Só salvinho naquele naipão Salvinho aqui mesmo no começo do vídeo Pra pedir aquele like e não for inscrito aí ó Se inscrever, entendeu? O gatinho, ele tá pedindo mano, não sei se inscrever Enquanto vocês não se inscreveram eu não vou sair daqui ó Vou até esperar aqui tá? Se inscreve aí e deixa o like Se inscreveu? Deixou o like? Ah, se inscreveu né? Deixou o like? Estouro Então rapaziada, hoje o vídeo vai ser com Tô com um escapamento ali aqui, meu Deus Tá o barulho da papo Vou sair com nas quebradas aí Aquele naipão Mano, vou já avisar aqui pra depois não ter aqueles Aqueles perreco aí, não sei o que Só bola com a mão na embreagem Não vou girar de giro No neutro mais, entendeu? A última vez que eu fui tirar de giro no neutro O bagulho engatou a moto E já sabe, né? Foi aquele emboleiro no chão Eu e a moto A moto e eu Aí cês tá ligado, né rapaziada? E queria te desejar aí ó Um Feliz Natal aí ó Pra vocês, entendeu? Olha aí minha família Estou com Deus aí E acompanha o vídeo Que o vídeo tá com Naquele naipão É nóis Tamo junto seus loucos Se inscreve e deixa o like E não esquece, cara Não esquece Já falei, não esquece Não pode esquecer Assiste até o final Que mano, o vídeo tá todo chave Todo Não vamos falar muito nesse vídeo Rapaziada Porque o bagulho é o que? Se inscreve e bagunça Então bagunça vai ter, entendeu? Já se inscreve no canal aí Deixa o like E vamos pro vídeo Que é o que interessa Que isso tá aqui Pra ver o vídeo É nóis Seus loucos Tamo junto Acompanha aí Que vai ser chave Fui Isso é que a bagunça vem sem me guincha É isso não Vamo É pra você Cadê o real? Não, você já vai na bala E já coloca o real E pra você já vou Entendeu? Não Entendeu, rapaz? Não Fica, você já coloca o real Lá no bagunça Você já vai tirar no pirinho Pode pá Vamo aí Coloca o 33 Tá Vamo aí minha igreja Boa pra nós Só o louco Tchau Tchau Assim uns bicos surta, mané Mano, nem vou falar muito nesse vídeo, rapaziada Só acompanha Tchau 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 Vamo Só loucura na cadrada Tem não que falar muito, rapaziada Só acompanhar aí, entendeu, rapaziada Só loucura Vem, tá em dúvida Minha moto tá na reserva de umas horas Já enchei aquele pneu com Aperta aí, pô Quantas libra? Engradece, parecido Já Só enchei agora Já, filho De uma cota já, hein Tá O casal tá com trajado na máxima Trinta e nove Trinta e nove já, viu Tá trinta e nove já, viu Cê viu, né Bagu explodiu, hein Vai, Celeste Trinta e nove já, viu Trinta e nove já, viu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mas ele é com um parceiro Nós temos que voltar com ele, entendeu? Acho que ele sumiu Cadê ele, viado? Vamos trombar o bundão lá de novo, então? É, rapaziada A moto está com problema, mano Essa luz aqui não está apagada não da reserva É suave Vamos ver se ele trombou o bundão de novo, né? Vamos ver se ele não viu, né? Esse irinho está ali atrás ainda E agora? Vamos embora, os caras foram para onde será? Vamos 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 Lembrando, rapaziada Esse aqui não é o especial de Natal, hein, mano? Especial de Natal para esse caixicerrão aí, ó Como eu prometi, entendeu? E vai ser os dois juntos Especial de Natal e especial de dois mil inscritos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, vou falar para vocês, já deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho aí para não perder o especial com a XR. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.